O programa hoje vai destacar Itabira, para chegar à cidade, partindo de Belo Horizonte, você deve pegar a BR-381, sentido Espírito Santo. Depois de uns 80 quilômetros, você vira à esquerda. São cerca de 110 quilômetros de BH até Itabira, onde vamos destacar a caravana gastronômica Viação Cipó, que vai mexer com a terra de Carlos Drummond de Andrade. Os principais bares e restaurantes da cidade vão disputar o prêmio de melhor prato desse ano. Vocês vão adorar. Depois, vamos fazer um passeio de jardineira pelos caminhos drummondianos. Tem também uma receita deliciosa no programa, a base de banana, que é o produto principal da caravana gastronômica. Você sabe, falar de Minas e promover a nossa culinária da melhor forma possível, é só com a gente, da Viação Cipó. Eu vou no Cipó da 6 e meia, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela Viação Cipó, levo muita paz e alegria. Vocês viram aí o convite que a Tu, superintendente de turismo aqui de Itabira, fez pra gente anteriormente e nós aceitamos, né Tu? E estamos muito felizes, viu Toledo, em recebê-los aqui. É isso aí. Nós vamos fazer agora um novo passeio que tem aqui com a Jardiredes, que eu lembro lá de Itabirito. Vocês trouxeram ela pra cá? Sim, trouxemos sim. O nosso amigo Eustáquio, né, já tornou nosso amigo aqui em Itabira. Uma pessoa muito bacana, está aqui nos conduzindo a esse passeio. Este passeio está dentro da terceira semana do turismo de Itabira. E como é que ele funciona? Nós saímos aqui do Cátio, onde vocês possam ver que nós temos esse magão aqui, onde funciona o nosso centro de atendimento ao turista, dentro do Parque da Água Santa. Onde aqui nós fazemos um pequeno trecho dos caminhos drummondianos. É muito legal esse ponto, que tem o Parque Água Santa, com duas águas passando, sendo que uma é quente, uma santa que apareceu aqui misteriosamente, uma imagem. E é o marco zero desse passeio. Sim, é o marco zero desse passeio. Nós iniciamos o nosso passeio aqui, onde temos também uma placa de um poema de Drummond, que faz parte do Museu de Território. Aqui nós iniciamos o nosso tour cultural, dentro da Semana do Turismo. Então, Tu, vamos começar o passeio junto com a turma que está aí? Vamos, vamos sim. Vamos lá, bora. E você vem com a gente, conhecer os caminhos drummondianos com a Jardim Redes do Eustáquio. Né? Tem uns guias aqui. Vamos lá, Eustáquio. Boa tarde, gente. Boa tarde. E aí, Eustáquio? Beleza? Vamos juntos? Vambora. Agora. Eu viajo toda semana e tenho que cuidar da saúde e também da saúde da minha pele. E como que eu faço isso? Trazendo comigo o sabonete GH, que tem uma linha completa para toda a família. O GH tradicional, que há décadas encanta os mineiros. Tem também o sem perfume, prêmio para peles mais sensíveis. Esse aqui, que é o infantil. Chegou recentemente o Baby, que não deixa os olhos dos meninos ficarem doendo, né? Não arde os olhos. E tem agora o Vegano, gente. O sabonete GH Vegano chegou para salvar a sua pele e também o planeta. Então, uma linha completa para você ficar com a pele cada vez mais saudável e para você ficar ainda mais feliz para curtir Minas e o Brasil. Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Nós viemos a Itabira conferir tudo sobre a caravana gastronômica Aviação Cipó, que vai acontecer em breve na cidade. E tivemos a sorte de estar aqui na Semana de Turismo, que teve super eventos. Mas um deles chamou a atenção. Foi o lançamento do álbum de figurinhas da cidade. É isso mesmo. Itabira agora vai ser mais ainda conhecida pelos moradores e pelos turistas. Quem vai explicar para a gente? Isso é o Dom Carlos, tá bom, meu amigo? Doutor Leandro, prazer tê-lo aqui novamente em nossa cidade. E me conta que ideia foi essa de fazer o álbum de figurinhas da cidade. Então, a nossa equipe entendeu que precisávamos fazer com que o Itabirano conhecesse os pontos turísticos do nosso município. E a proposta do álbum é fazer com que o Itabirano, os filhos dos Itabiranos, sejam estimulados a percorrer a nossa cidade e os nossos distritos, de forma que, ao conhecer, ele venha receber um álbum de figurinha e, obviamente, a figurinha daquele local. Ou seja, é para que o Itabirano possa também divulgar os atrativos e seja mais uma forma, né, de que chegue à população a nossa beleza que temos. Isso é muito normal, né? Eu chego na cidade e a pessoa fala assim, não Itabira, mas o que você está fazendo aqui na cidade? Não tem nada. E depois que vê o programa, fala assim, não, o município é riquíssimo e eu não sabia. A ideia, então, é que a população abrace a cidade e também ajude a divulgar para os turistas. Exatamente. É uma forma barata de fazer divulgação e é uma forma de envolver a população. O município, né, e a prefeitura não podem trabalhar sozinhos. Têm que trabalhar de mãos dadas, como dizia o nosso poeta, Carlos Drummond de Andrade. Então, dessa forma, a gente vai fazer com que a população conheça os atrativos e seja um divulgador das belezas que nós temos. Isso aí, gente. Eu já ganhei meu álbum, duas figurinhas aqui, da casa onde Drummond morou e da casa aqui onde é o Museu de Itabira hoje. E aí a pessoa vai num ponto turístico, faz uma selfie e ganha figurinha e vai montando esse álbum. Então, a partir de agora, Dom, além de conhecer Itabira, sua cultura, Drummond, o visitante sai daqui também com uma lembrança para o resto da vida. Então, Toledo, é isso mesmo. É que cada pessoa tenha isso, tenha uma lembrança da nossa cidade, para onde quer que ela for e para toda a sua vida. É isso aí, gente. Algo de figurinhas aqui de Itabira. Uma grande ideia para eternizar a cidade. Eu continuo gravando aqui na terra de Carlos Drummond de Andrade, Itabira, e não abro mão de trazer comigo água mineral viva, a mais leve do Brasil, a melhor do nosso país. E agora o Grupo Água Viva tem também a Roda d'Água, uma nova fonte que fica entre Matheus Leme e Joatuba. Igualmente leve, igualmente boa para a saúde. Água Viva, beba e sinta a diferença. E uma das dicas de hospedagem da aviação se pode hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão, e os quartos são muito agradáveis, todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés, pertinho de BH, pertinho de você.